E hoje estamos continuando a série da mamãe Dona Aranha No episódio anterior vocês gostaram muito e deixaram muito like E eu entendi que vocês gostaram, por isso eu resolvi trazer a parte 2 aqui pra vocês Mas eu sei que tem gente aí caindo de paraquedas agora no canal da Letty Não está entendendo nada do que está acontecendo aqui nessa história Então eu vou deixar um pouco aí do episódio anterior passando na tela Pra você entender melhor o desfecho dessa história Desde já deixa muito like e se inscreva no canal Pois estamos chegando a meta dos 100 mil inscritos Estou muito ansiosa e conto com a ajuda de vocês Eba, mais um vídeo legal Meu Deus do céu, por favor Minha irmãzinha Dona Aranha Nos salve, por favor Não deixe, olha o tamanho dela com certeza Ela conhece você, você é muito famosa por aqui Você precisa nos salvar E então Dona Mamãe Aranha Elas duas é as suas irmãs? Porque foram elas que invadiram o meu ninho tentando roubar os meus ovos E eu não gostei do que eu vi Estou à procura delas há dias Mamãe Dona Aranha Eu mato elas ou não? E então Mamãe Dona Aranha Essas duas aí foram que invadiram o meu ninho E eu estava à procura delas E conseguir encontrá-las Só que eu não sabia que elas eram suas irmãs Mamãe Dona Aranha Você sabe que eu tenho muita consideração por você Fique tranquila Mamãe Dona Aranha Pode deixar os seus ovinhos aí Que eu não vou roubar Eu tenho muita consideração por você Mamãe Dona Aranha Só que essas duas aí tentaram roubar o meu ninho com os meus ovos E então elas invadiram o meu ninho e eu estou revoltada com elas Mas Mamãe Dona Aranha Você é nossa irmãzinha Você não pode deixar que essa Broodmonter acabe conosco Nós crescemos juntos Eu sei que eu e a minha irmã aqui vacilamos com você Colocamos você pra fora Deixamos você ir embora sozinha Sem rumo Mas agora precisamos mais do que nunca Da sua ajuda Da sua proteção Essa Broodmonter tem consideração por você Mas ela quer nos matar Por favor Mamãe Dona Aranha Fale pra ela que não é pra ela nos matar Por favor Por favor Nós prometemos que nunca mais Vamos cometer este mesmo erro E então Será que a irmã Mamãe Dona Aranha Vai proteger suas duas irmãs Será que ela vai perdoar Pois se a Mamãe Dona Aranha Disser que a Broodmonter pode matar as suas irmãs As suas irmãs já era Não Broodmonter Pode ir embora Elas são as minhas irmãs sim E eu garanto a você que isso nunca mais vai acontecer Pode ir embora Não precisa se vingar Elas já aprenderam a lição E então a Broodmonter foi embora Isso mesmo Tudo isso porque a Mamãe Dona Aranha Falou que era pra ela ir embora Nossa minha irmãzinha Eu não acredito que você nos salvou daquela Broodmonter Eu sabia que você ainda nos amava Eu sei que nós erramos Mas nossa você nos salvou Ai aquela Broodmonter Iria nos matar porque invadimos o ninho dela É verdade Ah Mamãe Dona Aranha Estamos muito felizes porque você nos salvou E se vocês estão pensando que essas duas irmãs Aprenderam a lição Vocês ai de casa estão muito enganados Vocês ai de casa estão muito enganados Assistam o vídeo até o final Para vocês verem o que essas irmãs vão aprontar com a Mamãe Dona Aranha Eu fiquei chateada com vocês Olhem vocês cresceram e se tornaram essas aranhas invadindo o ninho de Broodmonter Vocês ficaram loucas Eu só sei que eu estou aqui protegendo os meus alvinhos Mas agora eu estou confiando em vocês E eu espero que vocês não me decepcionem Já que vocês vão ficar aqui comigo agora Eu quero que vocês me ajudam a proteger os meus alvinhos Que eles ainda não nasceram os meus filhotes Então como a gente mora aqui no pântano Lógico que tem criaturas horrendas Mais cedo eu derrotei uma Carbonemis Uma Carbonemis rosada que estava tentando roubar os meus alvinhos Mas agora que eu tenho vocês aqui Eu tenho mais ajuda para poder me ajudar a proteger os meus alvinhos Que que é isso? Sai daqui! Sai daqui! Me ajudem! Me ajudem a acabar com essas... Isso! Isso aí! Vamos acabar com esse sapo O que que é isso? Ele chegou assim de mansinho Do nada! Calma! Cuidado com o Paracetário Que ele não tem culpa de nada Eita, berra! Agora já era Vamos ter que dar um... Ai, o Paracetário Meu Deus do céu! Cuidado, irmãs Cuidado, irmãs O Paracetário é forte demais Vocês podem acabar morrendo Eita! Ó a Broodmonter A Broodmonter veio nos salvar, cara Eita! A Broodmonter veio nos salvar Nossa! A Broodmonter gosta de mim mesmo, cara Mas não precisa, Broodmonter Pode deixar que eu me resolva aqui Ai, 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 ai Nossa, cara! Socorro! Eita! Prontinho! Calma, Broodmonter Já conseguimos Nossa! A Broodmonter veio me salvar Meus ovinhos estão intactos aqui A Broodmonter tem tanta consideração Pela mamãe Dona Aranha Que veio até ela agora Para ajudá-la a derrotar um sapo e um Paracetário Prestem atenção no que essa Broodmonter vai fazer Para salvar a vida da mamãe Dona Aranha Contra as suas irmãs interesseiras Algumas horas se passaram E a mamãe Dona Aranha decidiu deixar os seus ovos Com as suas irmãs Mas ela ainda está de olho nas suas irmãs Mas como as suas irmãs são interesseiras e espertas Prestem atenção no que elas vão aprontar Como agora eu estou confiando em vocês Vou deixar os meus ovinhos aqui E eu estou indo ali para ver se nós encontramos Um lugar mais seguro Porque os meus filhotes amanhã cedo Provavelmente devem nascer Ficam aí, irmãs! Estou confiando em vocês Só que de olhos bem abertos Enquanto isso, as duas irmãs aranhas interesseiras Já colocam seu plano em ação Mas elas ainda não perceberam Que a Broodmonter está de olho nelas Irmã, está na hora, irmã Está na hora da gente colocar o nosso plano em ação Vamos! Antes que a mamãe, a nossa irmã Mamãe Dona Aranha, volte! Vamos pegar esses ovos dela Só ela que pode ter ovos? Vamos dar um fora daqui Vamos atravessar o pântano Vamos para o outro lado E com certeza ela não vai nos encontrar nunca mais Vamos, pegue os ovos! Você tem razão! Vamos! Nossa! Vamos, irmã, vamos! Já conseguimos pegar os ovos O suficiente! Está vindo? Venha! Ai, esses ovos são pesados! Opa, 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 opa! Mas onde vocês pensam que vão? Quer dizer que vocês estão traindo a mamãe Dona Aranha? E acharam que eu não iria ficar de olho em vocês? Pois é, eu sabia que vocês iriam trair a irmã de vocês Soltem esses ovos agora Pois eu, a Broodmonter, vou destruir vocês duas Vou me vingar pela mamãe Dona Aranha Irmã, eu acho que acabamos nos dando mal E agora a Broodmonter está aqui e já era pra nós Eu não sabia que ela estava de olho em nós Vamos, vai embora, Broodmonter! Eu ir embora? Tome aqui o de vocês! Tome aqui! Sinta o meu poder! Estou defendendo a mamãe! Isso mesmo! Eu estou defendendo a mamãe! A mamãe Dona Aranha! Isso mesmo! Só vou proteger os ovinhos dela agora E vou explicar toda a verdade para ela Que as irmãs dela estão mortas E nunca mais irão voltar Isso mesmo! Que que é isso aqui, cara? Que que é isso? Que que é isso? Um Teresinosauro? Saia, seu Teresino! Dê um fora daqui Que você não tem nada a ver com essa situação Eu estou apenas protegendo os ovinhos da mamãe Dona Aranha Saia fora! Saia fora daqui! Tome aqui! Pronto! Vou ficar aqui protegendo até a mamãe Dona Aranha voltar Alguns minutos depois a mamãe Dona Aranha retorna Ela percebe que algo de estranho aconteceu ali naquele local E os seus ovinhos foram vítimas Ela ficou desesperada Mas será que ela vai acreditar na palavra da Brude Monter? Será que ela vai ficar triste porque as suas irmãs estão mortas? Mas o que foi que aconteceu aqui? Por que os meus ovos estão aqui? O que é que os meus ovos estão fazendo aqui? Brude Monter? Você aqui novamente? Cadê as minhas irmãs? O que foi que aconteceu aqui? Os meus ovinhos não estão estralados Os meus ovinhos estão bem O que foi que aconteceu aqui Brude Monter? Cadê as minhas irmãs? Eu deixei elas tomando conta dos meus ovinhos Eu vou lhe explicar tudo o que aconteceu Pois as suas irmãs mamãe Dona Aranha Lhe traiu Elas estavam só esperando você sair Para roubar os seus ovos Mas eu estava de olho nelas E eu dei uma lição nelas Agora elas estão mortas E então Será que a mamãe Dona Aranha Vai acreditar na palavra da Brude Monter? Qual vai ser a atitude dela A reação dela Por estar sabendo que as suas irmãs Estão mortas? Deixe nos comentários Se inscreva no canal Se vocês gostaram e querem a parte 2 Deixa muito like também E deixa nos comentários Hashtag Let's em K Igual está aparecendo aí na tela Espero que vocês tenham gostado Até as próximas E beijos Música 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 Música